Olá pessoal, bem-vindos ao canal, eu sou a Bia Feltz e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa almofadinha aqui de estrela que tá a coisinha mais linda. Eu fiz um kitzinho com 5 almofadas, eu tô ensinando todas elas pra vocês e eu optei por corzinhas pastéis assim pra combinar com a parede aqui atrás e então vamos lá conferir o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito ative as notificações, não esquece do like aqui embaixo e deixa seu comentário também que eu amo ler os comentários de vocês TNT, eu tô usando branquinho, que todas as almofadas eu vou fazer o enchimento separadinho pra quando eu quiser lavar a capinha zíper em metro, que sai mais em conta e cursor fibra siliconada, que vai ser o enchimento, ele é mais fofinho, pode ser outro tipo de enchimento se vocês preferirem mas esse ele fica bem macio o molde, esse aqui eu peguei no Pinterest e eu deixei do tamanho que eu queria lá tem vários moldes e vocês podem imprimir ou desenhar eu fiz daquele jeito bem primitivo, que é colocando a folhinha na frente da tela e copiei vou precisar também do tecido, eu tô usando aqui um verde clarinho, bem clarinho BB e duas bolinhas que vão ser o blush, eu cortei no feltro, que o feltro não desfia como eu vou fazer na máquina, eu já tô com a linha na máquina, quem for fazer a mão precisa de linha e agulha quem for fazer com cola pode usar cola quente, cola de tecido eu vou fazer um lacinho também, eu peguei retângulo aqui de mais ou menos 13 por 20 eu vou dobrar ele aqui no meio aí eu vou lá na máquina, vou passar uma costurinha nessa lateral aqui, vou deixar um espacinho sem costurar pra mim poder desvirar vou finalizar com a costurinha aqui agora com isso feito, eu cortei aqui os cantinhos pra ficar mais bonitinho quando a gente desvirar eu venho por essa abertura aqui, desviro e aí com algo sem ponta, eu sempre uso um pincelzinho eu ajeito bem os cantinhos e aí eu posso ir lá no ferro, dar uma passadinha pra desamassar e eu aproveito e jogo essa pontinha aqui pra dentro, ó na largura eu vou dobrar no meio, só pra fazer um vinco e aí eu venho com a agulha e com a linha e nesse vinco que a gente fez, a gente faz um zigue-zague com a agulha eu botei de baixo pra cima, agora eu vou de cima pra baixo não precisa medir, é irregular mesmo só que aí vocês vão se orientando por esse risquinho pra ficar bem no meio fez o zigue-zague e puxa e agora pode jogar de novo pro outro lado dando um arremate assim pra não soltar e aí fica o lacinho, bem lindinho então pra cortar eu vou vir com o molde no avesso do tecido eu vou riscar o molde e eu vou cortar com a margem um pouquinho maior porque depois quando a gente vai costurar a gente vai costurar em cima do risco essa daqui vai ser a parte da frente a parte de trás, como depois a gente vai colocar o zíper eu cortei ele bem maiorzinho pra ter uma folguinha pra fazer o zíper embutido pra não ter perigo de machucar o neném primeiro a gente vai trabalhar na parte da frente vou deixar a minha estrelinha com os pezinhos aqui retinho, ó e eu vou vir posicionar o minha bochechinha o meu blush que vai ser a primeira coisinha que eu vou colocar e pra me ajudar a ver como que eu quero que fique eu fiz aqui um moldezinho de boquinha e de olhinho também pra mim ter uma ideia onde eu quero que fique e aí eu vou vir com a colinha bastão e vou passar aqui no meu blush pra ajudar a fixar aqui e aí eu vou lá na máquina e vou vir passar uma costurinha aqui ao redor prendendo o feltro no tecido pra aqui eu já botei o pontinho da máquina menor e aí eu começo já o meu trabalho com a agulha pra baixo porque aí quando a gente fizer a parada de agulha não corre risco de sair do lugar e aí a gente vai passando a costurinha e fazendo a voltinha da bolinha quando a gente passa a cola aqui aí eu viro do avesso e passo o ferro ele gruda bem, ó nem sai então fica bem mais fácil pra costurar agora que eu já costurei aqui eu fiz o desenho, a lápis da minha boquinha e dos meus olhinhos e aí eu vou vir com uma tinta de tecido pretinha e um pincel bem fininho esse pincel é de unha e eu vou desenhar aqui quem quiser fazer com pontinho à mão ou usar caneta permanente aí vai da preferência de vocês como eu não tenho muita habilidade com pintura eu vou bem devagarinho e agora é só deixar secar aí a gente pode partir pra parte de trás que é a parte do zíper pra colocar o zíper eu vejo mais ou menos onde eu quero que ele vá ficar eu quero que ele fique um pouquinho mais pra baixo eu vou fazer uma dobrinha aqui bem retinha e aí nessa dobrinha eu vou cortar fazer duas partes dessa parte de trás com isso feito eu vou vir com o zíper vou pegar a frente do zíper deixo bem alinhado nessa parte aqui de baixo e vou lá na máquina com o pezinho do zíper e passo uma costurinha aqui prendendo costurei aqui assim aí virei e já rebati aqui a costura agora eu vou pegar a frente aqui do zíper e colocar com essa frente aqui e a mesma coisa eu vou lá na máquina passar uma costurinha aqui pra prender o zíper costurei aqui agora ao invés de eu só vir aqui e rebater fazer é vir joga pra cá aí eu vou vir com a régua aqui colocar no 3cm e aí eu jogo pra cá retiro a régua e aí eu posso passar ou pregar com alfinetinho e aí sim eu vou lá na máquina e rebato aqui a costura que aí o zíper vai ficar aqui escondidinho junto com o cursor e aí vocês vão ver que o dentinho tá aqui e vocês se orientam aqui pelo dentinho pra fazer a costurinha bem reta fiz a costurinha aqui pra rebater e fica assim ó o zíper fica aqui escondidinho agora eu vou colocar o cursor aí eu deixo aqui um pouquinho aberto pra depois me ajudar pra desvirar e agora eu vou lá na máquina e passo uma costurinha em cima de todo o desenho aqui que a gente fez do molde na hora que estiver costurando lembra bem de deixar a agulha a paradinha da agulha com ela enfiadinha pra baixo porque as pontinhas vão ficar bem bonitinhas e dá uns piquezinhos em todos os cantos e na parte de voltinha também eu dei então piques em toda a volta e agora eu vou terminar de abrir o zíper aqui vou desvirar e vou ajeitar bem aqui todas as pontinhas e agora antes de colocar o enchimento eu vou vir aqui e pregar o meu lacinho porque aí é mais fácil do que depois com o enchimento senão a gente pode acabar costurando o enchimento junto pra essa parte aqui do enchimento eu vim com o molde risquei aqui em cima do TNT e aí eu vou cortar dois pedacinhos de TNT risquei o molde e aí eu vou lá na máquina costuro em cima do risco e deixo um espacinho pra desvirar e poder colocar o enchimento deixo numa parte que é mais retinha que aí é mais fácil depois com isso costurado eu aproveitei e cortei o excesso aqui nas cantinhas eu dei um pique pra ficar mais bonito na hora de desvirar aí eu vou desvirar tudo e aí vou vir com a fibra e vou encher até ficar bem fofinha já enchi aqui o meu recheio e aproveitei e fechei com pontinhos à mão aqui essa abertura e agora com o lacinho aqui costurado a gente vem e encaixa a nossa estrelinha gente, isso aqui eu acho que é quase como vestir uma roupinha no neném tô aprendendo aqui e aí assim a nossa almofadinha em formato de estrela tá prontinha então esse foi o passo a passo de hoje gente, espero muito que vocês tenham gostado um super beijo tchau